Fala galera, beleza? Estamos finalizando a pescaria aqui no Vossoroca A parceria do Xomano Prazer hein Que trouxe a gente aqui, tá eu e o Jimmy, matadeira Vocês vão ver essa pescaria, pra nós é o final, pra vocês é o começo Vocês vão ver o Jimmy pegando dois pés, bonito Dois Vão ver o Xomano pegando peixe, vão ver muito vento, vão ver churrasquinho no barco Vão ver eu perdendo um black na superfície E vão ver eu quebrando uma vara também Então, uma vara que eu ia levar pra Amazônia agora lascou, não sei o que eu vou fazer E é isso aí Acompanhe, quem quiser pescar com o Xomano É só mandar um whatsapp pra ele, vou deixar o número aqui embaixo Vossoroca, Capivari, Passaúna, Salto Santiago, mais o que é? Porto Amazonas, Guaratuba, Paranaguá Pescaria de Tucunaré, Carlópolis, interior de São Paulo Pescaria de Tucunaré também, Itaipu Aonde quiser ir pescar com o Xomano, a gente dá jeito Beleza, tá bom pessoal, obrigado por acompanhar, segue aí, tem a nossa pescaria Um abraço Aê Jimmy, bezão cara Aí é com o Xomano, hein Olha que lindo cara Cuida, cuida do teu ferrinho Caramba, que lindo velho, parabéns Jim Show, 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 show Porra, falei que eles estavam no raso cara Cedinho pra ele cara, acho que eles estão meio no raso velho Qual é isso que é hein Jimmy? É Crank raso Tira ele aí, vamos fazer uma imagem bonita Essa cor aqui é nova, vai ser lançada em 2019 Aí pessoal, Passa Aguá e Silicone, ajuda a proteger o peixe Dá um batroz aí Não tira a mucosa Aí galera, primeiro peixinho Beleza já de cara Porra, que bom né Aí galera, soltar o bezão aí, ó 45 centímetros Crank raso Esquinha crank raso Soltar o bichão Dá pra vida garoto Galo velho Hoje eu tô só, hoje eu tô só filmando aí, ó Mais um Jimmy, seu lazarento Mais um bicho Aqui ó, tamo com um seguidor E aí? Aí ó Beleza? Seguidor lá do Oeste do Estado, rapaz Caiaqueiro, achou nós aqui no meio Aí ó Uma resenha, enquanto eu tô resenhando, o Jimmy tá pegando peixe Vem pescar com o Xomano Mostra aí, Jimmy Bezão Bezão, bezão, bezão Crank raso Mais um 40 e pouco, hein Crank raso, cor nova 2019 nas lojas Deixa eu oxigenar ele um pouco Rapaz, pensa num merchan Fechou a boquinha lá, zero no adesivo 45 de novo Eita É o mesmo? É o mesmo Aí ó galera, vamos soltar o bichão Lindo, bezão, olha que cor Bicho lindo demais, hein Bonito Vai Vai ficar legal Fui Oi Valeu Parabéns Valeu Valeu Vamos lá, vamos lá Tentar o meu aqui Cantou a pedra, hein Xomano Tu te vira, hein Xomano? Vai se vira Bonita traíra, hein Caramba Caraca, que lapo Xomano Caramba 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 Zona de perigo Curizada Que show, olha que cepa de traíra Que linda traíra Nada, pra ver que era bonita pela briga Só eu que não peguei nada ainda Ah, fazer o que, né Caraca, linda traíra, hein Xomano Mostra aí Xomano, por favor Aí ó Que linda traíra Ó Belo exemplar Inteirinha, né Olha só Olha, cara Lindo, lindo Loucura Como é que tem o Instagram lá? O Facebook Xomano Pesca Facebook também Xomano Pesca Beleza, segue lá, galera O que você quer pescar Vossoroca O Paraná todo aí São Paulo Ó Que linda, hein Valeu, galera Aí sim, Rafa Valeu, Xomano Vamos lá, hein E aí, gurizada Churrasquinho Churrasquinho no barco do Xomano Rapaz, olha o capricho do barco do Xomano Tudo entapetado Tudo pensando no cliente, né Bia Porto Chapinha, churrasqueirinha bombando Já, eu quero escutar o Xado Aí Já vai Xado Já Vida ruim, hein Minha costume rapidinho com isso ali, né Aô, Vidinha passei ano Vocês gostam dos bastidores? Vou mostrar um bastidor pra vocês Bastidor meio triste Aqui, ó Olha que coisa mais linda Quebrei, quebrei Só Uma custom que eu comprei do Leon Só isso Ontem eu negociei essa vara com ele Hoje eu quebrei ela Que maravilha, né Mas eu vou ver se eu consigo Levar pro Léo Pra ver se ele tira os passadores O material dela Que é tudo fuji E eu acho que eu compro um blanque novo E peço pra ele fazer Fazer uma outra vara Faz parte, gurizada Pescaria é disso Enroscou Fui dar uma estilingada Quebrei a vara Cagada minha Acontece Então que vamos Aí, gurizada Vem pra ele do dia Pescar pichão, mano Vai ser nada Ah, cavalo, homem Galera Valeu, churrasqueirinha Show, show, show Ó, tô tentando na soft Soft, soft Não bateu Por isso começaram a pegar na crank Mudei pra crank Também acertei No dia que o peixe tá Refugando a soft Ou a superfície A gente tem que abusar E usar uma isca matadeira Aí, ó Crank raso Linda traíra Melis verdeada Obrigado Show Demorou, mas saiu Vamos lá Vou fazer uma fotinha dela aqui E vamos mandar pra vida Aí, galera Vamos fazer a soltura dela Ó, tava só o beicinho Tava só o beicinho Ó, infelizmente Curou a boca dela Às vezes a treina se bate Não é por querer A gente cuida Mas acontece Vamos lá Mas não tem problema Ela não vai deixar de comer Por causa disso Vamos fazer a soltura dela aqui Esse movimento que ela faz Acaba às vezes machucando ela Vamos lá Vamos soltar Foi Beleza? Valeu, Jimmy Show Obrigado, show, mano Valeu Obrigado, galera Vamos lá Se quiser pescar com o Xomano Vou deixar o contato dele aqui embaixo Só vim aí Atende toda a região Valeu Eu acho que é Primeiro Black Bass É da vida Da vida O Xomano O Xomano E a louca mãe Soltou 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 Que a** Ai, todo mundo Quero mostrar pra vocês Perdi o Black Bass da minha vida Tudo pela fama, né Ai, pai Vou pegar a câmera Não estica Cara, o Black você não pode dar chance Não, não, é Pra traíra você até, porra Beleza Obrigada, meu Muito bom dia pra vocês Estão ouvindo o vento aí É porque tá ventando Ó quem que tá aí comigo hoje Patrão Jimmy da Matadeira Tamo aí com o Xomano O bordão mais famoso do sul do Brasil E aí, Xomano E aí, tudo bom? Ó o barco novo do Xomano, rapaz Aí, marquinha novo, galera Pô, pescado de chinelinha É pescado de pé descalço, né De meia Pé descalço, chinelinha De meia Pô de bola, galera Vamos lá E aí, vamos lá